Prémio de atividade, catálogo 2, 80 VP, atingidos, isto é inserido automaticamente na vossa encomenda. Vamos ver o que tem. Fit Up Food Scrub, 100 ml, e Fit Up Salvation Food Cream, 50 ml. Vamos ver o valor destes produtos no catálogo. Este tem ideia que seja a cerca de 13 euros, e este o mesmo preço, podem vender os dois, mais barato, ou ao preço que quiserem à cliente, e ficam com um lucro 100% para vocês. O conjunto dos dois tem um valor aproximado de 22, 23 euros. Estes prémios de atividade variam de catálogo para catálogo. Vamos ver qual é o próximo prémio de atividade deste catálogo, que eu também não sei ainda. É um conjunto Discover, aos 80 VP. Subnet líquido, gel de douche e subnet Discover valem. Podem ficar com os três, ou então vendê-los, e ficar com o lucro 100% para vocês. Mais informações? Vejam aqui em baixo, e enviem-me um e-mail. Vamos abrir o programa de boas-vindas. Ok? Vamos abrir. Hum, cheira bem. Então... Condicionador capilar. Aqui. For shining and nourished hair. Creme de mãos. Super popular, vindo imenso. Shampoo. Gel de douche. E creme de corpo. Shampoo. 50 e poucos euros. Aqui eu adquiri por 8,95. E vocês também podem adquirir, porque no próximo catálogo também está em vigor. Portanto, quem se inscrever agora, faz 80 VP, ganha imediatamente aquele conjunto que eu vos mostrei do Discover valem. E podem pedir isto por 8,95. Enviem-me um e-mail que eu ajudo-os. Até à próxima. Até ao próximo catálogo. Vemos daqui a três semanas. Falta ver o kit de início de atividade. Esperem um bocadinho. Até já. Tchau. 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 Obrigado.